As Sete Maravilhas de Portugal Aldeias pretende criar uma competição entre aldeias. Algumas são vizinhas, como é o caso de Janeiro de Cima e Janeiro de Baixo, separadas por menos de 4 quilómetros. É de guarda-sol em punho que, no banco, junto à escadaria de uma das duas igrejas de Janeiro de Cima, que Júlio Almeida e os companheiros dão um dedo de converso. Vão ganhar o quê? Nunca podem ganhar aqui. Não, aqui é maior que lá, lá é pequeno. Lá, em Janeiro de Baixo, a ambição é a mesma. Não, não, não. Janeiro de Cima também terá mais gente, mas com respeito a certas coisas não se comparam com o Janeiro de Baixo. Localizadas no extremo dos concelhos da Pampilhosa da Serra e do Fundão, ambas têm como cúmplices as correntes do Zezer e a característica e imagem das casas de Sisto. Porque muita gente corre a aldeias e até de verão, até perguntam, pera, onde é. Corre muito, mas como a aldeia, como é que já estão cinturadinha, com as ruas estão, deixa todo o lado, os caras vão a todas as portas. E aqui tudo sobe, punhal em volta. É ali de fronte, ali ao rio, conforme a praia. E já está lá metido, me tomaram jadinho, punta, tem perca de merendas. Na parte religiosa somos os maiores. Mas está a ver, temos duas igrejas e temos três capelas, cuidado. E os motivos de interesse não se esgotam. Gostam de vir e experimentar. Ainda cultivamos a nossa tradição do linho e da nossa tecelagem. Fazemos todos os anos, uma caminhada pedestre, no sábado antes da Aleluia. Argumentos que esperam que pesem na decisão. Eles têm a sua beleza, eles têm a sua parte das aldeias do Sisto. Mas nós temos outras coisas que eles não têm. E se for bem analisada, se calhar até somos capazes de ganhar. Sinceramente, eu penso que se houver justiça é para nós. Obrigado. Obrigado.